Missão Sudamérica parte 2, voltamos para o continente, Diego e eu, meu parceiro colombiano, chegamos aqui nessa linda cidade, a cidade de Baranquilla, Baranquilla para a gente, é a catedral da cidade, muito linda, hoje está tão quente, em torno de 34 graus, as pessoas estão tomando banho em praça pública, assim, com água que é desperdada para que todos se banhem, porque realmente é quente, tão quente que nem os pombos aguentam, é, meu amigo, JC, na sua viagem, Sudamérica parte 2, Colômbia, Baranquilla, Caribe Oriental ou Ocidental? O Caribe Central, é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.